Então, comecei na Rádio Clube de Sintra, que era uma rádio minúscula em Sintra, e foi uma experiência espetacular, imagina, aquilo era num apartamento, os estúdios eram forrados com caixas de ovos, e eu era editora de jornais, portanto aquilo era incrível. Eu tinha um tipo que punha a música que fazia-me essas partidas, mas punha-me música nos ouvidos enquanto eu estava a apresentar o noticiário com ar, muitíssimo sério, ia falar do José Maria Aznar, lembro-me perfeitamente, adorava dizer este nome, e outras vezes caíam os CDs a meio, enfim, aquilo tinha algum amadorismo, mas tinha muita graça, e foi uma experiência muito marcante e muito boa. Tive muito pouco tempo lá, porque entretanto respondi a um anúncio do público para uma microempresa de comunicação social, e fui trabalhar com o Pedro Rolo Duarte, numa empresa que ele tinha, que era a pretexto, e rapidamente comecei a trabalhar com ele na rádio comercial, e portanto depois aí já não dava para compatibilizar, e para a Sintra, para não sei o quê, e saí. Tive mesmo a pena, perdendo de chorar, eu faço sempre assim, logo umas ligações enormes com as pessoas, mas pronto, foi espetacular, passava para a rádio comercial, entrava num programa dele, onde falava de, no fundo fazia uma resanha da semana, do que se tinha passado durante a semana, e trabalhava com ele em montes de outros projetos que ele tinha, até que surgiu a proposta dele ser o diretor do novo suplemento do Diário de Notícias, nessa altura ao sábado, que era o DNA, e pronto, embarquei com ele nessa aventura desde o primeiro momento, desde o primeiro momento até ao extrator do DNA, portanto foram nove anos de imensíssima felicidade. E depois disso, o DNA acabou, eu ponderei-me embora com ele, porque estava muito zangada, por ele ter sido afastado, e foi assim uma coisa muito, muito pungente, mas na verdade não tinha para onde ir, e portanto achei melhor se calhar ficar ali mais um tempo, e fiquei mais dois anos na sociedade, a fazer a reportagem na mesma, achei que ia ser uma transição difícil, porque eu no DNA tinha tido uma vida de luxo, só fiz reportagens, só fazia o que queria, e tinha tempo e espaço e tudo, e achei que ia ser muito infeliz no Diário de Notícias na sociedade, mas não fui, curiosamente não fui. E então, pronto, acabei por ter a minha agenda e fazer praticamente só o que quis, as reportagens todas que eu propus filas, e foi bom. Depois saí para ser a equipa da fundadora da Time Out de Lisboa, o João Miguel Tavares tinha sido o meu editor na sociedade, e quando saiu para criar a Time Out de Lisboa, convidou-me, e eu fui para a editora executiva, e no princípio foi muito giro, porque montar um projeto de raiz é sempre muito giro, já tinha montado um, e era a segunda vez, porém, ser editora não é para mim. Não gosto de decidir, mandar, chatear as pessoas, para elas fazerem aquilo que elas não querem fazer, enfim, criar anticorpos, eu tenho um problema, gosto que as pessoas gostem de mim, e um editor, regra geral, ou sabe fazer a coisa muito bem feita, como o Pedro, por exemplo, ou então está sempre ali numa corda-bamba difícil, entre a parte de cima e a parte de baixo, eu detestei ser editora. Além disso, não tenho jeito nenhum, 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 para dizer a uma pessoa que aquele texto não está bom, mas eu nem lhe sei explicar porquê, não está bom, deixa-me fazer eu o que faço, posso fazer eu o que eu acho que faço melhor. Pronto, passo a arrogância que esta frase pode conter. Mas pronto, não gostei, e acho que não sou boa editora. E depois disso, tornei-me, quando já estava mesmo muito cansada, já tinha o blog, apesar de ainda não ser nada profissional, e nem sequer pensava viver dele, nem sabia que isso existia, nem sabia que isso era possível nessa altura, tinha o blog só para desabafar, mas saí para me tornar freelancer, porque entretanto também já tinha começado a ter programas na Antena 1, era colaboradora na mesma do Diário de Notícias, portanto tinha uma série de colaborações com a Pais e Filhos, com o JTN, e pensei, eu conheço tudo, safo-me. Existe que eu estar aqui, entrar de manhã e sair à noite, para quê? E saí e tornei-me freelancer, e isto já lá vão, nove anos. Nove anos de freelancer, portanto, em que fiz imensas, imensas, imensas coisas. E depois fui fazendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e agora estou com o blog, e vai lá vão. Quer dizer, na altura não havia ninguém em Portugal a viver de blogs. Provavelmente, não sei, desconheço, provavelmente nos Estados Unidos já haveria, noutros países já haveria, mas em Portugal não, e eu nem sequer isso, nem nos meus sonhos mais selvagens, isso me passaria pela cabeça. Aquilo era basicamente um diário para eles abafarem, e para dizer umas coisas, um caso sem filtro, não é? Depois começaram a nascer outros blogs, outras coisas, outras plataformas, de repente, às vezes eu gosto de me fazer mais avó, assim quase avó, do género, ah, de repente apareceu o Facebook, tens de ter Facebook, tens de ter Facebook, tens de ter Facebook, agora o blog tem que ter a plataforma Facebook. Está bem, pronto, demorei imenso tempo a criar o Facebook. Ok, depois a seguir tens de ter Instagram, tens de ter Instagram, tens de ter Instagram, pá, resisti imenso, tipo, não pá, já não dava lá, eu sou só uma pessoa, eu tenho um blog, que tenho que alimentar, já tenho que também alimentar o Facebook, não me enervem. Demorei imenso tempo a ter o Instagram, e depois tive o Instagram, e pronto, era preciso também alimentar aquele animal, e de repente vieram os stories, agora tens de fazer stories, e diretos, e, pá, larguem-me, sério, larguem-me, eu sou só uma pessoa, já tenho alguma idade, larguem-me com isto. Mas tenho acompanhado, e também querem um canal de YouTube, que eu tenho, que é uma miséria, lá vou apontar umas coisas para depois publicar no blog, não mais do que isso, mas, tanto, às portas, eu estava à subrapada de canais, tipo DJs, cheio de pratos, alguns melhores do que outros, mas vamos fazendo o possível por acompanhar os tempos. Acho que há uma, acho que há muitos clientes, muitas marcas, que são enganadas por quem está à frente, não é? Por quem as comunica, pelas agências, não estou a falar de todas, há umas que trabalham muitíssimo bem, mas depois há outras que fazem, o que eu noto é que, eu é raro ir a eventos, é raríssimo eu ir a eventos em que tudo o que é influenciador, que agora é assim que se chama, vai. Não vou porque tenho outras coisas para fazer, tenho uma vida realmente agitada, e depois porque também não acho, não, ouve lá, não sei, não vou. E eu sei que essas pessoas que vão, fazem bem, porque há ali um movimento de relações públicas com quem interessa, que é muito importante, e que da próxima vez, que houver uma campanha, quem estava nesses eventos vai convidar naturalmente as influenciadoras que lá estavam e que fizeram RP, que conversaram imenso e que falaram dos filhos. E eu não estou nesse circuito. E faço mal, provavelmente, muito provavelmente, mas é muito complicado. Eu vou a eventos de marcas, por exemplo, com quem tenho já uma relação muito longa, profissional. custa-me um bocadinho estar a ir a eventos onde não ganho nada com isso, talvez num futuro ganhasse, mas eu acho que há aqui um bocadinho um aproveitamento, muitas vezes, de um certo deslumbramento de algumas pessoas que chegam a este meio e que recebem um saco com presentes, vão a um pequeno almoço que acham super fancy, num rooftop. e eu acho que já tenho outra idade também, não é? Já não me deixo propriamente deslumbrar com isso e não venho de lá toda contente com um saquinho cheio de produtos. Isto é um trabalho, é o meu trabalho. Eu não alimento a minha família com cremes e, portanto, se querem que vá, temos que falar, então, e isto tem que ser pago e, portanto, é um bocadinho, é um bocadinho, sinto que há falhas, há falhas não só na maneira como depois se convidam as pessoas, há pessoas que não faz sentido nenhum estarem a falar de uma determinada marca, nenhum. Há pessoas que são totalmente, de uma forma, têm uma personalidade que toda a gente já as conhece, as pessoas que as leem sabem que elas não consomem aquele produto porque elas já disseram, muita vez. E, portanto, depois há algumas incongruências que, talvez no início as pessoas não entendessem, quem lê não entendesse, mas hoje as pessoas topam e é só ridículo. é só tonto e há falhas a esse nível lá. Eu já recusei muita coisa, muita coisa. Eu perco dinheiro com muita frequência, mas eu acho que também eu ganho porque as pessoas percebem que não é mentira. Eu não falo de produtos. Repara, para já tento sempre ter a nota a dizer que isto é em parceria com... Acho que é justo. e depois não consigo falar bem de uma coisa que eu não gosto, por exemplo. É impossível, eu sou muito transparente. Nota-se. Aquilo é artificial, é falso. Prefiro não falar, prefiro não fazer. Quando não me sinto bem, não faço. Pronto. Assim, assim. Ou aquela coisa, ou aquela outra coisa de repente que é absurda. Todos os dias... Há um dia em que tudo o que é blogger se lembrou de dizer que a BSL é espetacular ou da marca qualquer. É pá, está bem. Se as pessoas só lêssem um blog, mas as pessoas leem vários, depois é só ridículo. Não é? Se todas dissessem olha, nós fomos convidadas para experimentar isto e hoje vamos falar sobre este assunto. Ok, era certo. Agora, de repente, naquela manhã todas se lembraram de barrar o seu pão com aquela margarina. Pá, não. passei a fazer muito recentemente porque me começaram a pedir estatísticas e eu, ui, agora, como é que isto se faz? E, portanto, fui ter com uma amiga minha que trabalha numa agência e pedi-lhe ajuda porque aqui a avó não dominava a coisa e continua a não dominar muito. É raríssimo eu ir ver quem é que foi lá, como é que foi o dia, quais são os posts que geram mais. É pá, é um negócio, é verdade, mas eu encaro ainda com a mesma, não com a mesma, mas procuro manter a autenticidade que é a minha. Isto para te dizer, quando eu estou triste, quando a minha vida me correu mesmo mal, eu prefiro não ir lá ou ir e dizer que estou triste e que estou uma caca. E não estou a disfarçar e não estou... Porque eu ainda o vejo um bocadinho como um diário autêntico, não é? E estas redes, as pessoas são sempre jovens, sempre lindas, sempre felizes, sempre incríveis. Eu tento um bocado não ser essa pessoa porque isso não sou eu. E portanto, estar a analisar os dados e ver qual é que é o post que gera mais, isso é perder um bocado esta autenticidade. Eu vou, se eu fizer isso, vou começar a optar mais por uma coisa que se calhar nem é o que me apetece. Portanto, sim, de vez em quando vou lá, mas quer saber, vou lá quando me pedem mesmo para saber quanto é que aquilo lhes grou e quem é que foi ver e quanto tempo e aí fico contente e agir, não é? Tipo, ah, para a bestial, porque isto realmente, olha, vieram aqui umas pessoas que eu não sabia que, pronto, está bem. A evolução é brutal, quer dizer, no início o Manel via a televisão e o Martim ainda via a televisão, a Madalena ainda vê alguns bonecos, poucos. a Madalena está sempre no YouTube basicamente a ver jogos de bola e passes incríveis e aquelas coisas, aquelas seleções de golos e de coisas com música brasileirada por trás e aquilo é sinistro, mas é o que ela gosta. Mas, na verdade, todos deixaram de ver televisão, não existe isso. Vemos notícias para conversarmos um bocado sobre o mundo e nos espantarmos ainda com muitas das coisas que vão acontecendo e em momentos cruciais, como as eleições no Brasil, as coisas que nos vão mexendo com o mundo em que vivemos, mas tirando isso não há absolutamente nada que vejam a não ser Netflix e o resto é YouTube. Portanto, eles veem séries, séries, séries e coisas no YouTube é o que fazem. O Martins experimentou ter um canal seu, de YouTube, teve um vídeo que teve imenso sucesso, ele tem mesmo graça, pois não tem a tempo e é inconsistente, como é normal na idade dele, mas cheguei a ter pessoas a dizerem-me que queriam fazer qualquer coisa com ele, só que ele depois como se perdeu também, Deus me livre agora de pôr-me a render, não é? Mas ele, mas adoram, adoram tudo o que é esse universo e é giro que há pá aí um ano e tal, dois anos, nós estávamos no Facebook e o Manoel disse isso do Facebook é para velhos e não era, nessa altura ainda não é, ou seja, ainda não se notava a quebra que eu acho que hoje todos nós notamos cá, porque acho que a nível mundial continua a ser a plataforma, mas há dois anos que o meu filho me diz mas isso é para velhos, é para velhos, estás a passar, e ele, isso o Facebook acabou, isso acabou, e ele, portanto, anunciou-nos o fim do Facebook antes de nós termos percebido que de facto estava no seu estrutur, pelo menos para nós todos, ninguém usa hoje em dia praticamente não usamos, portanto, eles sabem muito da coisa e ajudam-me imenso a mim também, tipo, ajuda aqui a mãe, como é que isto se faz? A sensação que dá é que vai terminar, quer dizer, não creio de ser fatalista, mas eu não vejo ninguém a ver, quer dizer, às vezes vêem, mas é aquela coisa de passar para trás, não é? Eu tive um programa de televisão há não muito tempo e eu acho que ainda faziam a análise das audiências daquilo de uma maneira um bocadinho antiquada, porque analisavam quem via, creio eu que era assim, analisavam quem via no dia em que aquilo passava, ora, hoje em dia isso não existe, não é? Hoje em dia as pessoas não o veem na hora em que passa, eu às vezes ainda me esqueço que isso é possível, por exemplo, eu tenho um guilty pleasure, que eu se calhar não devia confessar, mas tenho, eu não consigo resistir àquela coisa agora dos casamentos, pá, não consigo, aquilo, sabes quando é tão mau que dá à volta, eu, pá, perco-me a rir com aquilo, acho aquilo uma maravilha, é um bocadinho como o primeiro big brother, nunca mais vi nenhum, mas os primeiros fico sempre fascinada quão estúpido pode ser o ser, desculpem, mas pronto, é isto, e então, ontem, estava muito mal disposta, teve imitar, não sei o que, só pensava, vou perder aquilo, e às tantas disse, pá, aquilo já começou, mas eu não largo a sanita, e diz um dos meus filhos, pode sempre passar para trás, não é? Eu às vezes esqueço-me, isso é possível ainda, não é? Mas, agora, a coisa imediata que está a passar, não acho que, não sei, não vejo que futuro possa ter, porque eu não vejo os meus filhos a fazê-lo, nem eu, já nem eu, por isso, não sei, não sei qual é que será o futuro, não consigo fazer nenhuma antevisão, eu lembro-me sempre do, já é a segunda vez que falo dele, mas para mim, como ele é uma pessoa muito inevitável, o Pedro, aí nos anos 90, estamos a falar, de facto, há muito tempo atrás, no início dos anos 90, ele dizia que, no futuro, as pessoas, o futuro dos médias, como ele os via, era as pessoas verem, escolherem o que queriam ver, quando queriam ver, que coisas queriam ver, que caminho queriam escolher, se da direita, se da esquerda, e escolheram cirurgicamente o que iam ver, e foi trucidável, trucidade, portanto, ele fez uma análise do que é que ia ser o jornalismo, que inclusivamente, eu acho que até foi por isso, que ele depois não foi diretor do Diário de Notícias, porque colaram os papéis no jornal, a dizer que não o queriam por lá, logo nos anos 90, e ele disse, bom, com estes anticorpos todos, não estou para isso, não venho, depois acabou por voltar, por ir mais tarde para o DNA, mas isto era de facto um visionário, infelizmente eu tenho essa capacidade de hoje de dizer, daqui a, no futuro, o que vai ser, vai ser isto ou aquilo, não sei, agora, que eu noto que a televisão, como eu a conheci, acabou, nós tínhamos um computador, não, tínhamos os atexes velhos, os atexes, e depois havia um computador na redação com a internet, um, aquilo era uma loucura, cada vez que alguém lá ir, eu lembro-me de ficar lá, até a pé, há uma da manhã, duas da manhã, para depois ir viajar naquilo, para o Mirk, e essas coisas, e portanto, quer dizer, ele viu, ele viu muito antes do que, do que era possível ver, eu não tenho, essa capacidade de dizer, acho que vai ser assim ou assado, acho que em termos de papel, terá que haver um produto de altíssima qualidade, de nicho, vamos muito por aí, de certeza, vai haver coisas muito específicas, para poucas pessoas, mas que sejam muito boas, isso imagino que seja, faz-me imensa falta, uma revista, como deve ser, de qualidade, depois o resto, os jornais, é difícil, porque nós estamos sempre a ser bombardeados, com a informação por todo o lado, é na rádio de manhã, é os observadores, que nos mandam notificações, as nits, as mags, fica difícil, comprar-se um jornal, o dia seguinte, com uma informação, que tu já estás cansado, de saber de cor, portanto, deviam apostar, muito, nas reportagens, na reportagem, se calhar, não há tempo, porque hoje em dia, se diz isso, não há tempo para ler, não temos tempo, é tudo rápido, as reportagens são um toque e foge, que é uma pena, mas eu acredito, que haja ainda alguém, que goste de as ler, e que goste, de ter esse tempo, e tenho esperança, que no futuro, pelo menos no papel, possa existir, esse, esse vagar, e esse nicho, para quem gosta, de ler as coisas com o tempo, e com outra profundidade, porque também há muito isto, falta de profundidade, e muito toque e foge, as coisas são muito, hoje isto é muito importante, dez minutos depois, já não é, antes tu chegavas a uma redação, e aprendias o quê? Tanto com aquela gente, tão mais velha, que já tinha passado por tudo, que te ensinava todos os dias, às vezes eram chatos, mas diziam de mal, do que tu estavas a fazer, e tu levavas na cabeça, até fazeres direito, tu hoje, chegas a uma redação, e os chefes, são tão miúdos, como os que entraram, e todos ganham tão mal, e fazem tanta coisa, é impossível, é o chamado, fazer omeletes, sem ovos, e por isso, claro que sim, a qualidade decai, imenso, mas depois também, o público, quem lê, quem vê, quem está, é também muito, francamente, pouco exigente, ou não, quer dizer, depois quando se lhes dá coisas boas, também não compram, fica difícil arranjar aqui, um equilíbrio, em que, em que haja qualidade, por um lado, mas que haja quem compre, por outro, por isso é que eu te dizia, que se calhar, tem que ser coisas de nicho, em que, quem quer realmente qualidade, não se importa de pagar mais, para ter aquele bom produto, em que vai ler, coisas bem feitas, em que, sabe que o jornalista, não esteve ao telefone, a falar com duas pessoas, foi lá, cheirou a tasca, falou com o Zé Manel, conheceu a casa dele, esteve lá, duas semanas, é importante, isso é reportagem, isso dá-me imensa saudade, de ler, mas pronto, eu sou uma pessoa que vai, não vai para nova, não é? já estou com aquele discurso, meu tempo, é que era, também não queria isso, eu gosto das coisas mais rápidas também, caramba, eu tenho um blog, e tenho um Instagram, eu gosto de folhear o Instagram, e do levezinho que aquilo é, mas, só o levezinho também me custa, também me faz falta, depois o outro lado, mais fundo, mais, que nos permite pensar, refletir, entrar na casa daquela pessoa, na vida daquela pessoa, sentir aquela aldeia, aquele lugar, isso perdeu-se, isso perdeu-se, perdeu-se, eu saí do jornalismo também por isso, pediam-me histórias, ao telefone, pediam-me fazer reportagens, sem ir ao chico, pá, pediram-me reportar, no extrator, no fim de eu dizer, vou entregar a carteira, não só porque tinha, propostas de marcas, que eu dizia que não, tinha com a cabeça na parede, não é? Aaaaah, por isso também, claro, porque era muito aliciante, mas porque, das últimas vezes, que me pediram reportagens, aconteceu esta coisa extraordinária, pediram-me que as pessoas fossem bonitas, pá, que as pessoas, e quando eu disse, não percebi, pá, que a história é boa, até tiveste uma boa ideia, mas que as pessoas não sejam, assim, uns trambolhos, porque depois nas fotografias, não vende, não fica bem, pá, eu pensei, pronto, está bom, chega, e das últimas reportagens que fiz, eu ia com uma produtora e uma maquilhadora, para, para, ela maquilhava, e ela dizia ao fotógrafo, a produtora, dizia ao fotógrafo, que adorava, não é? imaginas como ele adorava, um fotógrafo de reportagem, e foi assim, uma ideia peregrina, que existiu numa determinada altura, e então, mas estamos a falar de um jornal, de referência, estamos a falar de reportagem, não estamos a falar de produção de moda, estamos a falar de reportagem, e então, ia essa produtora, com a maquilhadora, a maquilhadora pintava a pessoa, que tinha que ser bonita, não é? Ou pelo menos, não muito feia, e a produtora dizia, como é que, não fotografam mais assim, fotografam mais assado, para um fotógrafo, bom, de reportagem, estamos a falar, pá, depois disto, eu já não me custou tanto, subir a escadaria do Palácio Foz, e entregar a carteira, isto não acontecerá, em todo o lado, seguramente, ainda há sítios onde há, reportagens belíssimas, e bem feitas, isso tudo não estou, a escarnecer do jornalismo em geral, não, mas isto aconteceu-me a mim, a mim, e eu estava naquele limiar, entre, fico ou vou, fico ou vou, vou, então sendo assim vou. Para já, eu acho que houve uma CMTVização de todos os canais, de todos os jornais, eu vejo a SIC fazer coisas que nunca vi a SIC fazer, eu gostava da SIC, eu estagiei na SIC, quando, em 96, quando aquilo era brutal, séria, levada à séria, aquilo parecia uma coisa de outro país, assim, incrível, e irmos para a rua, e olha a SIC, olha a SIC, e, foram tempos incríveis, mesmo, e a seriedade com que se fazia aquilo, não é? Não, a coisa de dar a voz ao povo, mas, mas sem ser, este alardeamento da desgraça, não era por aí, era, fale, queixe-se, e as coisas resolviam-se, de repente estava tudo resolvido, foi uma, de facto, dar a voz a quem não tinha voz, hoje em dia, quer dizer, eu às vezes estou convencida que, que há tipos na CMTV que matam mesmo, porque eles estão logo lá, como é que é possível? E isto depois, foi, viralizou, tornou-se assim, todas são assim, todas são assim, tipo, abres o, depois, às vezes parecemos um, há um jornal nacional, de qualquer estação, parece um, parece uma televisão de, de província, um acidente, numa estrada, matou uma pessoa, há acidentes todos os dias, morrem pessoas, mas de repente aquilo é uma cena que, faz sentido, há um, um caminhão de caixa aberta, e não sei o quê, uai, parece uma coisa regional, não, está tudo ao contrário, mas vende, mas vende, as pessoas gostam disso, a minha mãe é uma mulher, a minha mãe é tradutora, da mão, não é nenhuma, não é, não é uma pessoa sem educação, ela fica vidrada na CMTV, naquela coisa da desgraceira, como assim, fico doente, doente, portanto, é normal que depois os outros, queiram, queiram apanhar com este público, que anseia, por desgraça, não sei, a educação lateral deles, é uma coisa que me assusta profundamente, porque o que eles veem, é medonho, sem diabolizar, há coisas que até eu acho graça, agora, depois há outras, que tu pensas, mas, mano, o que é isto, deixa-me lá ver isso melhor, não vais ver mais isso, fazes-me o favor, de, tira, tira, aquilo é assustador, e eles descobrem coisas, todos os dias, o meu filho Martins, se eu deixasse, ele estava o dia inteiro, no YouTube, a ver coisas, parvas, e aqueles gajos, que só dizem palavrões, e, que são tão obtusos, alguns deles, outros são giros, outros têm humor, e têm graça, e, enfim, até dizem palavrões, mas também não é por aí, eles também já o sabem, mas há uns que só dizem aquilo, e que aquilo é tão vazio de tudo, eu institui cá em casa uma coisa, que já tive uma vez um debate, com uma psicóloga, em que ela, basicamente, achou que eu não fazia bem, e eu disse, vai-me de frente, vai continuar a acontecer, porque, os meus filhos, não leem, como acho que a maioria dos miúdos não lê, porque isto é muito mais giro, muito mais rápido, ler implica concentração, não podes estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tens coisas a saltar, pop-ups, e cenas, e letras, e flashes, e música, aquilo é uma coisa, tu tens de estar atento, concentrado, que demora tempo, que nunca mais chega ao fim, nós estamos a educar os miúdos, com uma rapidez, eles deixaram muita paciência, no outro dia o meu filho, Manel, disse assim, estou aqui na fila para o passo, vai demorar para aí meia hora, vou desistir, e eu, não vais não, vais ficar aí, nem que seja uma hora, meu, não sabem esperar, acabou isso da espera, porque é tudo agora, e ler um livro não é agora, demora tempo, e eu abrigo-os, então o que é que institui, eles têm que ler um livro por mês, nem sequer é muito, um livro por mês, e no fim do mês, sentámos-nos em família, e cada um conta o seu livro, sem ser spoiler, porque depois podemos gostar também de ler, eles se fazem no contrariados, porém, o Manel, por exemplo, já leu livros interessantíssimos, que se não fosse isto, não leria, o Admirável Mundo Novo, o Porque Não Sou Cristão do Russel, já leu, agora está a ler o Manifesto Comunista, e de repente é ele que diz, quer ler isto, quer saber mais de história, ele está chateado de ler, mas depois fica deslumbrado com o que leu, ora, se não tivesse sido esta obrigação, não ia acontecer, a psicóloga dizia-me, pois, mas é que ler deve ser um prazer, não deve ser uma obrigação, e o cérebro depois chega com a informação, de que aquilo é uma obrigação, não quer saber, não me interessa, é assim, eu vejo que eles estão a ficar, se eu não faço isto, estou a criar dois grunhos, três grunhos, quatro grunhos, são quatro grunhos que eu vou educar, caraças, o mundo não precisa de mais grunhos, já está cheio deles, portanto, deixa-me dar-lhes algumas ferramentas, para tornar a grunhice um pouco menor, ou pelo menos mais povoada de alguma coisa. Assusta-me muito, acho que tem que ser pensado de forma urgente, repensado de forma urgente, por exemplo, o Parlamento Europeu no ano passado, convidou-me a mim e a mais algumas pessoas com plataformas digitais, com alguma visibilidade, de toda a Europa, para irmos lá ao Parlamento Europeu, eu falar com ele, com o próprio Tajani, sobre de que forma eles podiam chegar mais às pessoas, aos jovens, às pessoas que estão nestas plataformas. E nós todos demos inputs, e foi um dia espetacular, tivemos um almoço muito interessante, e trocámos ali umas ideias. Portanto, eu acho que começa a haver essa preocupação, e este ano fui novamente convidada para lá ir, e a princípio irei em dezembro, e o tema é justamente o voto na Europa, portanto, o voto para as eleições europeias, porque aí então, o desinteresse é total, e portanto, eles querem ter um workshop, para que nós possamos ser também o veículo dessa, dar voz a isso, como é importante escolher as pessoas que nos representam, e como isso é crucial e importante. Portanto, eu começo a achar que, aqui e além, vai havendo alguma noção, em Portugal, não tenho notado, mas, por exemplo, este Presidente do Parlamento Europeu, parece-me bastante preocupado com esta questão, e eu acho que ele está a fazer a coisa certa, ou seja, está a escolher algumas pessoas, de vários pontos da Europa, que podem, de facto, se forem conscientes, e se tomarem aquilo a sério, ser uma voz, e enfim, falarmos sobre isto, a importância que é, que é escolhermos as pessoas que nos representam, mas sim, cá, vejo os meus filhos completamente, menos porque nós, eu tento que as notícias, de facto, sejam comentadas e discutidas, mas se todos nós, em geral, já estamos muito divorciados da política, pelas razões, pelas piores razões, sem informação, se ela não chega onde eles estão, preocupa-me muito, sim. Sempre que há um monopólio, temos a democracia em risco, não é? Sempre que nós se vamos cá, eu sempre soube disto, enquanto jornalista, e há muitos anos, se tens um investidor no teu jornal, que paga muito para o teu jornal safara, convém que não vais passar uma notícia a arrasar o teu jornal, a arrasar o teu investidor. Portanto, isto passado para um plano gigantesco desses, fica difícil sabermos aqui o que é que é a realidade, o que é que é aquilo que nos querem vender. E eu acho que isso já acontece hoje e no futuro nem quero imaginar, não é? Nem quero imaginar. O Ricardo ofereceu-me esse bicho top gama aí do iPhone, não é? O que eu fiz antes, ele ofereceu-me e tal. E eu estava a dizer, ei, estou contente, porque isto faz parte do meu trabalho, não é? Isto é um computador, é muito bom, e tem uma imagem do caraças, e ele assim, já não é o primeiro que te oferce, lembras-te, então ele tinha-me oferecido um nó que é um amarelo, lembras-te, um grande, lindo amarelo, um tijolo, e eu parei e disse assim, para telefonar? Deste-me um telefone para telefonar? Este hoje é nele, nem quagra quase não telefona, ninguém. Se calhar temos que voltar a esses.